É básica, né, fio? Ó, não teve jeito de evitar, tá? E ó, que eu fiz de tudo, viu? Ó, deixa eu até ligar aqui no carregador Porque a gente ainda tem mais assunto, tá? Pera aí Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou setando aqui, tá? Ó Quem for chegando, pensa que não adianta eu falar antes de vocês chegarem Pera, vamos ver o povo chegar aí, calma Pior, sabe o que é? Que depois que cai assim, depois que acabar a live Eu custo pra linkar uma live na outra Demora horas pro YouTube liberar Aê, Edmar, boa tarde, estamos de volta Aê, Michael Caímo, né, fio? Como sempre Tá É, e aí, caiu, meu filho Oi, tchau, o microfone do Silvio Santos hoje, ó É Vamos lá, vamos esperar o povo voltar, né? Porque cortou no meio do assunto Ah, e deixa eu explicar pra Mara de uma vez Mara, encolírio é muito difícil de encontrar, tá? Encolírio aqui, ó Qual que é a solução? Semear, tá? Eu ganho semente de encolírio do pessoal que Que às vezes encontra, manda semente pra mim, ó Tá germinando, tá vendo? Aquela outra que eu germinei no nosso vídeo de encolírio E é isso, porque eles não são muito comuns em cultivo, infelizmente, tá? Porque é um gênero incrível, incrível Eu gosto muito Tem gente que não gosta de planta espinhuda, né? Eu gosto demais Mas tá aí, ó Esses aqui foram semeados outro dia Os bebezinhos já estão saindo aí Algumas espécies são bem chatas de germinar Aqui, ó Eu devo ter ganhado umas Ah, essas daqui acho que eu nem sei, tá? Acho que foram umas sete Umas sete espécies diferentes E acho que até agora só quatro germinaram E aí, Diego? É isso Mas a gente vai tentando, né? A gente vai tentando germinar Eu adoro, né? Pode demorar o tempo que demorar Que eu tô lá firmão esperando elas crescerem Já deram o like? Isso aí A gente tem três likes só cinco pessoas Hum, ou quando quebra a live assim É complicado, né? Então, aí é isso Tá, Mara? A gente vai, filha Propagando Tentando multiplicar aí Na melhor da nossa habilidade, ó Tão bonitinhos Não demora tanto pra crescer assim, não, tá? E esse daqui ainda é jovenzinho, tá? Ele fica enorme Esse aqui ainda é um jovenzinho, tá? Então, é isso Vamos esperar o pessoal voltar Pra gente falar de substrato Ah, ó Tinha pegou a begônia, né? Vocês lembram-se Quando eu afastei do celular O áudio ficou ruim? Ó a begônia venosa, ó Aê, Rita, ó Você já voltou? Olha que linda, Rita Aquela... Já mostrei em outras lives, né? Mas assim, ó É, Diego Filhote de porco espinho, ó A begônia tá lindona, ó Não tá, Rita, ó Ficou baixo, Yuti Dá pra ouvir, mas fica baixo Pois é, Mara Você acredita? Eu fiz um teste E eu andei pra longe dele E ficou bom No meu teste, né? Tem que mostrar sempre, ó É uma begônia, Edmar É uma begônia venosa, tá? É uma begônia característica Desses biomas rupestres também, ó Tá? Linda, né? Essa daqui foi de sementinha também, Rita Seguiu as dicas? Tá ficando bonita? Aí depois posta lá no grupo Pra gente ver Eu adoro ver O desenvolvimento dessas Essa daqui vocês também estão acompanhando, né? Porque vocês lembram no início Que ela tava mirradinha Num vaso pequenininho Ó A Leale tá ficando bonita Ela é linda Eu não conhecia essa Leale, tá? Arna das begônias Você desistiu, Yuti? Mas você sabe que eu vi no Garden E eu vi uma begônia linda E eu não tive coragem de trazer Mas minha fica tão feia nessa época Que desanima, tá? Colocar essa moça pra cá E aí vamos continuar, tá? Como eu prometi pra vocês Hoje a gente ia fechar Não, não vamos fechar, não Mas a gente vai fazer um A gente vai fazer um mix de substrato aqui E eu vou replantar Uma Leale a rupícula Pra vocês verem como que eu faço, tá? Pessoal, eu já vi Gente ensinando a fazer A cultivar, na verdade Leale a rupícula de outras formas As pessoas, além de ficarem feias Partiram desta pra melhor, Yuti Acontece, né? Acontece Tem umas que são chatas mesmo, né? Aí o que que acontece, pessoal? Como assim? Ó Substrato, tá? Vamos falar do substrato? Pra Leale a rupícula, hein? Não é Não vamos generalizar isso daqui, não Dedo verde pra caramba, né, Rita? Como assim que ele mata a begonha? Ó Que absurdo Olha aí, ó Aqui temos Chips de coco Duas partes Acabo esquecendo de regar as plantas Ai, Yuti, para, né? Você acaba esquecendo de regar a planta O quê? Ó Duas partes, não Uma parte de chips de coco, tá? Uma parte de casca de arroz carbonizada Uma parte de esfagno Duas partes de brita zero E uma parte de carvão, tá? Aqui até tem menos Porque eu tinha esquecido de picar esse carvão Ó Esse perereco, ó E o cachorro do vizinho É todo mundo, né? Aí eu tinha esquecido de picar o carvão Piquei pouco, tá? Mas você pode pôr uma parte de carvão Uma de esfagno Uma de casca de arroz carbonizada Uma de chips de coco E duas de brita zero, tá? Vamos misturar isso daqui Tudo Ó o momento, Marti Ó o seu momento, tá? Ah, isso é uma poeira danada, né? Igual a Ana Maria, Diego Ó, a Ana Maria não faz nada, não Quem faz é o assistente dela, né? Ó, e a Ana Maria, se ela estiver assistindo esse vídeo Porque ela é amiga de IT, tá? Ana Maria Braga Amiga de IT A IT já foi convidado pra fazer O programa da Ana Maria Braga, tá? E ele não quis ir Ele é rico, ele não precisa disso Aí, ó Ah, isso deu uma poeira, tá? E ó que eu lavei essa brita, sabia? Ai, IT Você não conta a Ana Maria que eu falei dela, não Tá, IT Ó Vocês vão ver que é um substrato bem pedaçudo Bem, né? A drenagem aqui, ó É imediata, tá? É assim que eu cultivo as minhas lélias Tem gente que ensina a fazer diferente Ó, vocês acreditam que eu esqueci de pegar o vaso? Ô, gente Esqueci de trazer o vaso pra gente fazer o replante aqui, tá? Nossa, e agora? Porque é meio longe, tá? Mas eu vou buscar Vocês esperam eu buscar o vaso? Ó Então tá, ó Tá aqui o substrato Vocês pegaram a proporção aí, né? Os ingredientes e a proporção, né? E o Ginho ficou na live travada Ô, Léo Você já tá nessa? Pera aí, tá? Vou pegar o vaso rápido Aí vocês ficam olhando aí Que lindo esse substrato Aí eu vou conversando com você Se falhar, vocês me falam depois, tá? Me fala se vocês estão ouvindo daqui, ó Que já tá longe pra danar Do negócio da live, tá? Tá longe pra danar Tá longe pra danar Tá longe pra danar Esses vasos ficam longe, tá? Eles ficam lá no quartinho Aquele quartinho Que eu mostrei pra vocês lá no grupo Que eu arrumei ele Então os vasos ficam lá E eu arrumei o substrato Arrumei tudo E esqueci do vaso Olha aí É bom que a gente usa essa caminhada Como um teste de áudio, né? Vocês ficaram aí conversando Ó Vaso Tá, pessoal Um adendo importante Fica bom? Longe? Ah, não fica bom, né? Não Agora tá normal É, mas também já é querer demais, né? Que o microfone pega o áudio Lá no quartinho Tá parecendo um salpinho Esse salpicão aqui Não pode comer, não Tá, Fábio? Ó o Fábio assistindo de tabela Você botou o Fábio Pra assistir no celular, Léo? Pra dar uns likes pra nós? Aqui, pessoal Ó Uma dica importante, tá? Ah, planta rupícola No quartinho ficou normal? Oi? Ó Planta rupícola e planta epífita Não usa vaso sujo, tá? Que é reaproveitado Se você for usar um vaso reaproveitado Lava direitinho De preferência Deixa de molho Numa água Com as gotinhas de água sanitária Pra você desinfetar o vaso Ou então você usa um vaso novo, tá? Que é o caso aqui do nosso, né? Mistério nenhum, filhos Ó, vai só pôr essa mistura aqui Na hora que vocês forem colocar Tenta dar uma homogenizada Por quê? Por mais que a gente misture O que é leve Tende a ficar por cima E a brita tende a ficar por baixo Que é mais pesada, né? Então você tenta colocar De uma forma mais homogênica Aqui no seu vaso Pra você não ficar Com o celular aqui todo Ó, com o celular Oi, eu tava assistindo uma live Minha lá Que eu em vez de falar raiz Eu falei semente Ó, eu fico muito doido Na hora da live, tá? De emoção Aí eu confundo Ó a minha mão que tá preta E eu vou passar na cara Vai ficar preta também Aí o que que acontece? Ó, já enchi um pouquinho O vaso aqui Vamos tirar Essa lélia aqui Eu vou deixar até Essas pedrinhas caírem aqui Porque é rupícola mesmo Tem bastante pedra nesse vaso Tá? Vocês vão ver aqui Ó Basicamente só pedra Viu? Basicamente só pedra Ela tem aqui Um resquício de esfagno Ó Tá vendo? Ela brilha de bonita Não é, Edmar? Essa é uma fosteriana prata Tá? Ó, e vocês vão observar aqui Que o esfagno aqui Já tá podre Tá vendo? Tá bem Decomposto já Isso daqui não é legal Pra orquídea A Marte Cleo aí Que são orquidófilas Ó, elas vão saber dizer Né, gente? Ó, isso daqui Queima raiz Não pode Se tem um prazo De validade curto A gente tem que Anualmente Trocar esse substrato Todinho Então isso daqui A gente nem vai aproveitar A gente vai jogar fora mesmo E vamos deixar a raiz Aqui o mais limpinha possível Aqui mais, ó Tá vendo como que ele fica Um negócio estranho, ó Então você tira isso tudo Pra não atrapalhar a sua planta Olha, aqui até soltou uma mudinha Eu vou deixar essa Essa parte sequinha aqui, ó Pra sustentar essas duas aqui Que tão saindo, ó E aí você vai organizar a sua planta aqui Né, tem aquela dica De deixar a parte inativa Dos pseudobulbos pra trás E a parte ativa pra frente Pra sua planta crescer Ocupando o espaço vazio do vaso, né? Essa dica aí também É básica Dos orquidófilos Você vai encher aqui, ó Como a gente tem bastante pedra, né? Bastante brita Você não vai ter problema nenhum Em estabilizar essa planta Substrato por si só Já vai estabilizar ela pra você, ó Não precisa apertar Não precisa nada É só alegria, tá? Então, ó Que o comentário que eu queria fazer Sobre substrato pra lélia rupícola É o seguinte Eu já vi algumas pessoas Recomendando Usar um reservatóriozinho de água Porque Segundo aí Gente, ó É complicado Eu não vou detonar a receita de ninguém, tá? Mas é o seguinte Dependendo da região Que você mora Esse negócio de reservatório de água É muito perigoso pra lélia rupícola, tá? Elas não estão acostumadas com isso Assim, debaixo da canga ferruginosa Ou desses outros substratos mais pedregosos, né? A gente tem uma umidade alta Como eu disse Não são plantas desérticas Mas é uma drenagem excelente Não tem água parada, tá? Então, o que que acontece? Não usa reservatório de água, não Rega com mais frequência, tá? É melhor você regar com mais frequência Do que você ter um reservatório de água aí Que vai ficar propiciando aparecimento de fungo Uma umidade excessiva desnecessária para as raízes da sua planta, tá? Mas é isso Cada um com a sua experiência também, tá? Aqui na minha região Que é muito seca, né? E é uma região onde essas... Boa parte, né? Dessas plantas ocorrem Não boa parte das espécies, né? Mas muitas espécies de lélia rupícula ocorrem aqui nessa região Eu não tenho dificuldade nenhuma com um substrato desse Pelo contrário, eu tenho mais sucesso cultivando as minhas lélias rupículas Nesse substrato Do que... Como antigamente eu já tinha testado pó de casca de pinos Chaxim em pó, né? Naquela época que a gente encontrava chaxim em pó Nada é tão bom quanto isso aqui Tem gente que cultiva só na brita, tá? Se você cultivar só na brita A vantagem é que você não vai precisar trocar com tanta frequência Mas você precisar fazer uma adubação bem mais rigorosa, tá? Mas eu gosto dessa misturinha aqui Porque eu acho que o carvão traz um benefício Eu acho que o chip de coco ajuda a reter um pouco de umidade O esfagno também Então eu gosto mais do que a brita pura, tá? Eu tive mais sucesso com uma mistura dessa Do que com a brita pura Uma coisa que a gente comentou lá no grupo Deixa eu ver se eu encontro aqui pra vocês Deixa eu tirar esse substrato daqui Pera aí Uma coisa que a gente comentou lá no grupo Oxe, coitada, você viu que eu passei ali nela? Deixa eu voltar pra minha cara Foi a questão da pedra de minério Ou do preguinho Pra dar um reforço de ferro aí Nessa planta É legal, pode fazer sim, tá? Nem todo mundo vai ter acesso a esse tipo de mineral, né? Porque ele em algumas regiões é mais difícil de encontrar Que são as pedras de minério Quase tirei a muda da vergonha Ei, Arthur Ei, não perde uma, meu filho Não perde Aí, ó Tá vendo? Pedra de minério Você pode usar, tá? Agora eu não vou te dizer que faz diferença Eu não tenho dados o suficiente pra dizer que faz diferença Em muitos dos meus vasos você vai ver pedra de minério Porque eu gosto Aonde eu vou e eu encontro pedrinha de minério assim Eu cato, nem que seja pequenininha assim Aliás, eu prefiro até as pequenininhas E coloco nos meus vasos de lélia rupícula sim, tá? Algumas espécies que eu sei que são de canga ferruginosa A gente tenta fazer esse agradinho Mas eu não vou te dizer que melhora Ou que favorece Porque eu não tenho dados o suficiente de observação De teste pra afirmar Mas tá aí, olha Super simples, tá? Substrato bacana Você vai conseguir atender as necessidades dessa planta aqui super bem Como ele é bem drenável Você pode usar o vaso de plástico sem problema nenhum Não precisa ser vaso de cerâmica Aliás, o vaso de cerâmica O vaso de barro mesmo Eu até nem gosto muito pra elas Olha, vocês estão, né? Tô vendo, tá? Os comentários aí Tem que comentar, tá? Comenta mesmo, pessoal Eu até tenho algumas aqui em vaso de barro Mas eu não gosto muito, tá? Eu tô passando tudo pro vaso de plástico Assim, com esse substrato maravilhoso Que a gente fez aqui hoje E eu espero que vocês aí que pediram Ó, Veni Veni não tá aí hoje não, né? Ou Rosângela Não sei se foi a Rosângela que pediu Eu tô com o nome dela na minha cabeça, tá? Quem pediu pra gente fazer Substrato pra lélia rupícula Tá aí, tá? Um exemplo Um grande exemplo de planta rupícula, né? Que já tá aí no nosso mercado E nas nossas coleções É muito interessante mesmo Esses recursos de adaptação, né? Olha, a velozia mesmo Naquele vídeo eu comento sobre isso Olha que interessante, ó Olha a saia de folha velha que ela faz Tá vendo? E se a gente for observar o tronco da velozia, né? Ó, aqui nem vai dar pra gente conseguir ver, tá? Porque ela já se protegeu aqui todinha E o tronco dela E o tronco dela é um... Ai, o pernilongo pegou no meu pescoço O tronco dela é bem esponjoso É bem fibroso Ele absorve muita água E ela, além disso, ainda faz essa capa de proteção aqui Então são plantas inteligentíssimas Adaptação aí feita em milhares e milhares de anos Plantas antigas também, tá? E maravilhosas Quem não conhece flor de velozia Procura na internet pra você ver que coisa mais linda Essas plantas floridas, tá? E com o tronco bem desenvolvido São a coisa mais linda Então é isso, pessoal Eu espero que essa live tenha esclarecido algumas coisas Sobre plantas rupículas, né? E claro que a gente pode, deve Explorar essas plantas no nosso jardim Ficou lindo esse vaso, não ficou? Lembra a flor de lírio, é mesmo, Yichi? Lembra? São lindas, eu adoro, tá? A gente pode, deve Explorar também essas plantas no jardim, né? Conforme a gente vai encontrando Essas plantas disponíveis no mercado Por que não a gente começar A entender essas plantas também no jardim? Ó, o pernilongo tá vindo aqui E eu com a mão preta de carvão Vocês vão ver o que vai dar isso Então o que acontece? Como eu disse pra você Muita gente já tá produzindo velozia Tem o pessoal do Rede de Sementes do Cerrado Lá de Brasília Faz um trabalho super legal A gente consegue encontrar muita bromélia As lélias rupículas e outras orquídeas Aqui como a elongata também E a gente consegue fazer composições muito interessantes A gente tem o Bruno O Bruno, não foi o Bruno que pediu não Foi o Rodrigo que pediu Pra gente fazer esse extrato pra lélia rupícula Então se o Rodrigo não tiver aí Alguém manda o link pra ele depois Pra ele assistir, tá? Mas o Bruno tem um jardim rupestre também Super bonito E eu queria mostrar pra vocês o meu Pra gente encerrar Ah, você passou na sarna pro Fábio Isso mesmo, passa pro Fábio Ô Fábio, vem pro Habitat Brasileiro também, meu filho Vim Aí ficou você e o Léo assistindo Um em cada celular Tira o áudio de um, entendeu? Aí deixa rodando Tô brincando, tá? Aí vou mostrar pra vocês o meu jardim rupestre Que eu mostro quase toda a live, entendeu? Mas talvez depois do assunto de hoje Vocês vão conseguir ter um olhar diferenciado pra ele Vamos, vamos mostrar Aí depois eu vou voltar pra mesa Que eu quero mostrar outra coisa super legal pra vocês também Desconectar aqui Deixa eu pegar Com as minhas plantas eu deixo elas estressadas Porque na natureza automaticamente acontece isso É, então É difícil replicar esse estresse natural, tá? Porque O que que acontece? Elas ficam super estressadas Mas elas tem um regime ali Muito específico E que não falha As regas são Costumam ser um pouco mais irregulares Mas eu também, tá? Eu gosto de deixar tudo, ó Deixa eu mostrar pra você aqui Minhas dicas, ó Eu gosto de deixar tudo bem estressado Pra ficar colorido Mas a gente controla a rega Na melhor Da melhor maneira possível Isso aqui tudo é díquia, ó Estão todas aí Estão lindas E aqui não tem sombrite, ó Fica direto plástico, tá vendo? Temos as díquias aqui Aqui temos alguns encolírios Neuregélia baiana Também é uma planta característica de campo rupestre A grande maioria das plantas da minha coleção aqui São de campo rupestre, tá? Porque eu gosto muito, né? E aí ao longo dos anos Deixa eu virar a câmera de volta pra mim Ao longo dos anos eu fui colecionando E hoje a gente consegue Ter uma diversidade de plantas bem interessantes Porque também troco com muitos colecionadores, né? Muita gente especializada nessas plantas também Vocês estão esperando dar ruim É, tem que ter Tem que ficar de olho Porque é isso Elas... A gente tem que entender bem o bioma, né? Tem gente que acha que é Que é planta desértica Que aguenta qualquer baque, né? E não é Não é bem assim São plantas que exigem um certo cuidado Ó, vou mostrar pra vocês aqui O nosso jardim, tá? Aquela parte tá bem suja, bem feia Aqui também tô precisando melhorar alguma coisa Mas a gente tem aqui algumas dicas, ó Temos essa milagrenses aqui Que tá super bem adaptada Aí vocês vão reparar aqui, ó Que esses canteiros Eles são elevados, olha Tá vendo? Eles não ficam no nível do chão Olha só E todo esse preenchimento Que a gente tem desse canteiro É bem drenável Tem uma camada de pedrisco Pra escorrer essa água Então também existe uma forma correta De se montar esse tipo de jardim Pra você proporcionar pra essas plantas Algo mais parecido com o que elas encontram na natureza, tá? Aqui, ó Tem bastante pedra de minério Uma das velozes que eu germinei Olha Ah, Marte Aí, ó Tour pelo jardim Essa veloze aqui eu germinei Mas quando eu transplantei ela pra cá Depois de um tempo Ela pegou uma doença e morreu E eu deixei aqui o cotoquinho dela, ó Porque é isso A gente tem que começar a entender, né? Eu até tava perguntando pro Otávio Como que eu faço essa adaptação, né? Porque depois que a gente germina essas plantas no vaso Quando passa pro canteiro Elas tem um pouco de dificuldade ainda pra se adaptar Igual essa daqui eu perdi, ó Aí eu tô deixando todas as minhas no vaso Até eu desenvolver melhor essa técnica Mas aí, ó Esse aqui é um canteiro rupícola Já mais antigo, né? Mais estabelecido E esse daqui, ó É um dos mais maduros, tá? Maduros no sentido de Que ele já passou um tempo aqui E já o substrato vai passando por uma maturação, né? E essas plantas também já se adaptaram a ele Com muito mais sucesso do que as outras ali Que ainda tão passando por esse processo de adaptação Eu mostrei numa das nossas lives, ó Como que essa Hohenberg já encontrou o caminho Entre as pedras, olha E isso daqui é um sinal de sucesso Tá vendo? Você não fez até hoje, Léo Bora fazer Tem que arrumar as pedras, né? O complicado é as pedras Eu já tô ficando sem pedra aqui, ó Temos outra Hohenbergia Outra Díquia E olha aqui, olha Esse substrato Ele vai passando por um processo de maturação, ó Tem bastante pedra aqui E aí o que aconteceu? Apareceram alguns formigueiros aqui E as formigas começaram a trazer a terra pra superfície E aí algumas plantas, como essa Díquia aqui, por exemplo Foram perdendo a qualidade Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que retirar essas plantas daqui Refazer esse substrato todo Pra deixar um substrato mais fibroso E a gente recuperar o vício pra elas Tá vendo? Porque a terra deixa o substrato muito compacto Então isso foi um acontecimento, né? Desse processo de maturação que a gente precisa intervir, né? Pra gente continuar proporcionando pra elas Um substrato mais semelhante ao que essas plantas têm na natureza Nenhum impeditivo também Ó, você vê que fica um pouco feinha Mas tá soltando muda Vai se recuperar O calor agora A intensidade do sol no verão aqui É bem alta Então também essas plantas costumam queimar As roemberges ainda estão bonitas Estão com a coloração bem intensa Mas em alto verão Se eu trouxer vocês aqui pra olhar Em alto verão Vocês vão ver que ela vai ficar mais amarelada, tá? Mais assim, ó Mais desbotada Porque o sol fica bem mais intenso É a correria, né, Léo? Pois é, eu também tô na correria aqui, ó Precisando da manutenção no meu jardim, ó Então tá aí, ó Canteiro elevado, tá vendo? Como que funciona E essa elevação Aê, Karina Conseguiu pegar ao vivo? Que bom, bem-vinda, tá? Essa elevação aqui Ela já vai proporcionar uma drenagem Muito melhor, tá? E aí com o substrato que a gente vai maturando com o tempo E repondo, né? Porque existe esse processo biológico também Da quebra desse substrato Do aparecimento de colônias de insetos, né? Que vão trazer a terra pra cima Isso tudo é parte do processo natural E a gente vai testando Eu costumo chamar esse jardim de laboratório Porque nem sempre ele tá bonito Como um jardim deveria ser Ele é um campo de testes, né? Esse daqui é o canteiro mais maduro que eu tenho O canteiro mais estável, né? Digamos assim Temos esse cacto aqui Nasceu espontaneamente aqui Algum passarinho que trouxe Tá aí, ó Vocês que entendem de cacto Vão me dizer quem é Então, esse daqui também É o segundo mais maduro Esse canteiro aqui Já tá num processo bem interessante Todas essas plantas aqui São autossuficientes Claro que a gente rega, né? Mas elas estão se propagando E se desenvolvendo Sem nenhuma intervenção Em termos de manutenção Mas agora eu preciso fazer Uma manutenção até pra ficar mais bonito, ó Essa parte aqui talvez eu tire Porque ela atrapalha um pouco a porta aqui Mas a gente vai fazer Essas manutenções no canteiro E tentando dividir com vocês Ó, Léo, olha lá a sua sobralha, ó Essa sobralha aqui é do Léo Tá linda, filho, olha Linda, eu preciso terminar o barrado do muro aqui, ó E pintar, né? De novo Porque tá horroroso Mas uma hora eu vou conseguir tempo também, Léo, ó Pra fazer o barrado aqui Sua sobralha vai ficar maravilhosa E aí eu tenho que vir limpando esse canteiro aqui também, ó Tá tudo muito selvagem aqui Tá? Então vamos voltar lá pra mesa Porque eu tenho mais um último recado pra dar Pra gente, antes da gente encerrar Que eu queria mostrar pra vocês aqui Deixa eu fechar por causa dos cachorros Eita Vai pra minha cara, filho O enquadramento fica maravilhoso nessas lives, né? Pelo amor de Deus, tá? Peraí, vamos voltar pra mesa Que é uma dica super legal, tá? Uma dica que rolou lá no nosso grupo Do Habitar Brasileiro Há um tempo atrás E acabou que a gente não comentou muitos É a sua sobralha, Léo Viu como ela tá linda? Linda, 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 linda Eu nem lembro como é que ela era antes De tão bem que ela tá ali Tão adaptada, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aqui Um livro que é indicação do Alê Olha só Jardins rupestres Esse livro é super interessante Pra quem quer começar um jardim rupestre Ele tem dicas bem básicas, tá? Ele exemplifica esses jardins rupestres Muito com jardins alpinos, né? Que é um conceito mais europeu de jardinagem, tá? Aqui no Brasil a gente não vê muito esse tipo de jardim, né? Mas na Europa, nos Estados Unidos Nos Estados Unidos também pouco Mas a gente vê jardins rupestres, né? Como esses aqui E esse livro dá umas dicas básicas Pra quem quer começar Que passam por essa questão da drenagem Da escolha do substrato Ele fala um pouco das características desses biomas, né? Não brasileiros Não exatamente os brasileiros, olha Mas tem bastante coisa legal nesse livro aqui E aqui, ó Tipos de pedra, tá vendo? Que também é interessante observar O jardim do Bruno é com pedra de minério É a coisa mais linda do mundo O meu aqui é arenito, tá? Que eram pedras que já tinha aqui no sítio, né? Então a gente conseguiu aproveitar pra fazer o jardim, ó Equipamentos de jardinagem Fala de características dos afloramentos rochosos A montagem das pedras, drenagem Então o livro super legal Foi indicação do Alê Eu acabei conseguindo comprar, tá? E fica a dica aqui, ó É... não, super legal, Rita Porque além de tudo Ele vai inspirar você, né? Se os nossos vídeos, o nosso Instagram não forem o suficiente Temos aqui um livro pra inspirar você Te dar dicas super legais, tá? Então tá aí, ó Jardins rupestres, tá? Posso tentar deixar link Ó... um de bromélias lindão, né, Rita? O Léo me deu um de bromélias maravilhoso O Canistrum do Elton Leme Maravilhoso aquele livro A gente vai trazer mais livros também Dicas de livro, tá? Quando o assunto for pertinente Eu vou trazendo os livros aqui Pra dar dicas de leitura pra vocês também Porque existem livros sensacionais Sobre plantas, sobre jardinagem E eu gosto bastante, tá, pessoal? Ó, vocês têm dúvida? Vamos conversar um pouco A bateria parece que tá ok, tá? Se a gente não cair de novo, né? A gente pode trocar uma ideia agora Hoje foi muita falação, não foi? É Aí eu tenho mais lélias aqui também, tá? Tem mais lélias aqui pra replantar, ó Tem a Kautskiana Que tá pedindo, pelo amor de Deus Me tire daqui É completo, Marti? Mas você não achou chato hoje, não? Eu fico... Essas lives temáticas Eu fico achando chata Falação demais, ó Temos essa daqui Que eu acho que é a Ragani Que é um híbrido natural Plantas carnívoras, Arthur Eu não cultivo, tá? Quem cultiva é o Ângelo Lá do grupo Ah, se não inspirar pra pular da ponte Foi ótimo Você gostou, Léo? Eu gostei da sua presença, tá? Seria um assunto interessante, Arthur Mas então Mas eu não falaria com muita propriedade, né? Porque eu não cultivo Ah, foi ótimo, filho Porque a gente gosta dos membros participando com a gente aqui, ó Fica a dica de bromélia pra cercas vivas Sei que na Bahia usou a macambira Pois é, vou te mostrar ali agora, então Tá? Então aqui, ó Eu vou replantar essas lélias aqui quando a gente acabar Sobre questão de cerca-viva com bromélia Então, lá no Nordeste A gente vê isso acontecendo ali nas regiões mais de sertão, né? Com a macambira Que é uma planta que fica grande É muito espinhuda E que cumpre esse papel muito bem Mas em outras regiões Pode ser que ela não se adapte tão bem Porque ela é uma planta mais de caatinga, né? Ela tem uma necessidade muito peculiar, né? Se a gente rega muito a macambira Ela começa a perder qualidade Ficar suscetível a doenças, tá? A doenças não A pragas O que que acontece? Eu tinha uma macambira aqui no jardim Maravilhosa E ela já tava ficando grandona Deu uma larva de besouro E acabou com ela Aí eu tive que passar ela pro vaso E ela até hoje tá assim Tentando se recuperar Porque o meu bioma aqui é muito diferente Do bioma natural dessa planta, né? Então o que acontece? O interessante seria a gente ir adaptando ela no jardim Aos poucos, fazendo essa manutenção Impedindo que os insetos Acabem estragando essa planta, né? Inset Lagoas, Glênio Olha É alguma coisa aí que tá errado, tá? Lélia precisa de uma luminosidade alta Circulação de ar boa Aqui, ó Nem sombrite tem pra elas não, tá? Então E o substrato? Você tem que observar o substrato E ventilação, tá? Ventilação A Lélia quando ela tem excesso de umidade Ou falta de umidade também, né? A Veloz do Sertão Muita cerca eu vivo com a Veloz do Sertão Ah, sei qual é, Léo Sei qual é É bonita aquela planta, né? Então, ó É... Quando ela tem excesso de umidade Ou falta de umidade também Ela fica muito suscetível a coxonilha E a coxonilha na Lélia Rupicula especialmente Cria uma infecção bacteriana Muito rápido E você acaba perdendo a planta inteira, tá? Então tem que ficar de olho Você vai ter que encontrar A situação ideal pra ela Aquele espaço Aquele espaço Mas vocês são suspeitos, né? E te... Mas tá valendo Hein? Aquele espaço Onde você vai conseguir Uma boa luminosidade Uma excelente circulação de ar E se o seu substrato Não tá parecido Com esse que a gente fez hoje Glênio Muda logo, tá? Muda logo E você vai ver a diferença Na pior das hipóteses Se você não encontrar Esse substrato Que a gente fez aqui Esses materiais Que a gente mostrou aqui hoje Usa só brito e carvão, tá? Que você já vai ver Muita diferença nelas E aí você vai ter que fazer Uma catada também Você vai ter que eliminar Tudo que já tá doente Tudo que tá com fungo Porque senão também, ó Uma vai passando pra outra E vai acabando com as suas plantas Desde que eu segui Os conselhos de Janete Janete, querida Membro lá do grupo Janete tá um pouco sumida Mas logo ela vai aparecer Desde que eu segui O conselho de Janete De acabar com tudo Que tava doente Tudo Aquelas orquídeas fungadas Que a gente fica tratando 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 E não consegue Nunca Joga fora Joga fora Pelo bem das outras Tá? Porque senão Você vai acabar Com todas as suas plantas Desde que eu eliminei Planta doente Planta que eu ficava Insistindo em tratar E aquelas catleias Grandes Híbridas Repolhuda Como diz Casca de pinos Não consegui ler Poxa, não consegui ler Tô aqui falando Como diz Janete Aquelas catleias Repolhuda Híbrida Tirei tudo pra fora Abri espaço Deu Ventilação Luminosidade Vamos fazer Léo Vamos fazer Vai ficar super legal Você vai ver Isso anota aí Depois você volta Nesse vídeo aqui Glênio E pega o mix De substrato Pra você fazer Já vai fazer Muita diferença E circulação De ar Nada de lugar Abafado Lugar que não Venta Sombriado Demais Também não serve Tá? Pra ter dentro De casa Marina As rupículas Eu não indico Pra ter dentro De casa Tá? Porque é isso São dois fatores Que a maioria Delas vão exigir Que é A circulação De ar Excelente Só se você tiver Uma varanda Tá? E alta luminosidade Muitas vezes Só o direto Sem filtro Muitas dessas espécies Aqui Como a díquia Né? A díquia Se tiver filtragem Aqui ó Só se for muito levinha Tá? Ou encolírio mesmo A própria lélia rupícula Você pode ter um sombrite De cinquenta por cento E tudo mais Mas ela precisa De alta luminosidade Na natureza É só o pleno Tá? Tem uma filtragem Ali de uma moita De capim Uma veloz Que as vezes Tá ali do lado Um arbusto Atrás Mas elas estão Expostas ao sol pleno Pelo menos Durante quatro horas Do dia Tá? Se você tiver Aí em casa Condições De dar quatro horas De sol por dia Pra sol direto Principalmente pela manhã Talvez você consiga Começa pelas lélias Que são fáceis de encontrar Tá? Se não foi falta De luminosidade Pode ser, né? Aqui durante muito tempo Glênio Eu insisti com Lélia rupícola Debaixo do sombrite E o meu sombrite Acho que ele era Até mais escuro Do que cinquenta por cento Eu não lembro mais Porque eu já arranquei Tem muito tempo E não ia Não dava certo não Tá? Não florescia Ficava doente Então hoje Ó Deixa eu te mostrar Aqui ó Deixa eu virar a câmera Hoje ó Sem sombrite ó Só no plástico Agrícola Então assim O plástico Ele até dá uma Eita Deixa eu voltar A câmera pra mim O plástico Ele até dá uma amenizada Na luz Ele difunde a luz Mas ele não filtra Ele não escurece Tá? Em falar em escurecer Aqui já começou a escurecer A gente vai ter que encerrar E aí se vocês tiverem Mais dúvida Deixa aí nos comentários Que eu respondo pra vocês A gente vai fazer Mais live Falta de ventilação Muita planta Perto da outra Ah e pronto Foi isso Glênio Dá uma espaçada Nelas Tá? Precisa Faz muita diferença Pra todas as plantas Em geral Principalmente Planta de campo rupestre Ah Léo Mas tá ficando escuro Aqui Eu tô com medo Da bateria acabar Ou dessa live cair Entendeu? Nós vamos investir Num sistema melhor Ah Yuti Mas é isso Sabe o que a gente faz? Não chegou no meio Da garrafa ainda não? Que isso hein? Elimina né Yuti A gente uma hora Tem que fazer escolhas Na vida né? O que a gente quer né? Eu aqui Direto tô nessa né? Tem medo do lovisom Ai o Diego Fazendo Exposed Meu ao vivo Aí Tem o outro Debochar né? Isso é trauma De infância Tá? Quando você Refazer Replantar Do canto Mostra pra nós Com certeza Vou mostrar sim Edmar Se eu não mostrar Durante Eu mostro O processo Vou gravando O processo E aí depois E aí depois a gente Junta tudo Num vídeo Tá? Porque durante a live Não sei se vai ficar legal Mas a gente pode tentar também É muito trabalho Demora As vezes demora As vezes demora uns dois dias Pra eu fazer isso aqui Um canteiro Um canteiro Tá? Tem que comprar substrato Pra trocar Mas a gente mostra sim O carinho Pela confiança De sempre E a gente se vê A gente que agradece Ai Eu tô sempre disposto Tá? Obrigado Viu Gente A gente se vê No nosso próximo vídeo Ou na nossa próxima live Vamos ver se rola mais live Deixa aí Dicas Sugestão Também Tá? De tema Pra live Me fala se gostou Se não gostou O que que tava bom O que que tava ruim Pra gente ir melhorando sempre Né? O máximo que pode acontecer É eu ficar rancoroso Tá? Tchau pra vocês Até a próxima